Olá pessoal estamos aqui no mercado para mostrar o que dá para comprar o poder de compra também vou mostrar todas as coisas alfajor também vai ter um monte de coisa interessante então vamos entrar aqui para ver os preços atualizados aqui de Buenos Aires antes mais nada inscreva-se no canal ative as notificações para vocês não perderem nada e partiu com o shampoo 840 muito barato desodorante também achei os mais baratos aqui 450 tem 526 do Veneno tem também pasta de dente 186 a partir né tem 1,76 também e essa daqui que é bem mais cara por 8 e 6 temos também shampoo de casco a partir de 4 e 5 no Brasil a mais de 15 e tem também salame a partir de 1 e 8 salame a carne é caríssimo no Brasil doce de leite aquilo a sereníssima por 3 e 41 doce de leite é muito bom a carne a partir de 1277 já fechadinha aqui tem vários preços e a carne aqui começando a partir de 1466 o quilo da carne muito barata temos aqui também outros produtos como batata frita chips por 1 e 89 tem outros sagadinhos 2 e 98 então tem muita coisa aqui que vale a pena outro salgadinho aqui 3 e 90 dos grandes e tem também lógico grande não podia faltar a cerveja a partir de 1 e 78 cerveja Miller muito barato mesmo tem também a Patagônia cerveja Argentina a partir de 5 e 24 um litro também e tem vários sabores a corona de 700 ml tá 4 e 59 4 e 59 a Corona tem a Corona menor também que ela sai a 264 a pequenininha e tem também a Estela a partir de 5 e 20 lembrando que a cotação foi 165 a utilizada vinhos aqui vários a partir de 8 e 55 encontra-se até mais barato eu selecionei aqui algum dos melhores e baratos também 950 e uma variedade de chandon a partir de 10 e 20 e tem por cima 69 o menor também lembrando que tem vários sabores diferentes aqui e várias marcas Coca-Cola de 2 litros 1341 achei um preço bem legal 187 também outro refrigerante aqui sem marca temos também a pepsi a partir de 589 refrigerante aqui também é bem conta e a pepsi light 1 e 46 e tem uma variedade imensa a Fanta 1 e 98 Fanta laranja que também tá num preço bom e a batata 361 lembrando que essa é a grande olha o tamanho dela aqui passa de 15 reais essa grandona o servanato 27 lembrando que não tem aqui no Brasil também tem o Sprite por 475 vale a pena hein e o leite a gente encontra a partir de 2 e 98 tem uma variedade também imensa de leite aqui eu achei outra marca de leite a partir de 3 e 43 e aqui também vamos para água lembrando que a Smart é melhor 2 e 98 tem algumas mais baratas só que não são boas não o sorvete de dois litros aqui da Nestlé 10 e 60 aqui é chamado de frigor só que a Nestlé então bem em conta também e tem esses picolé aqui tipo aqui no Magnum 2 e 11 já vem ali com 6 e a pizza 50% de desconto 794 a pizza GG né xl então muito barato mesmo e 14 e 12 a batata de 2 kg aquela batata congelada que a gente bota direto no airfryer e aqui o alfajor a partir de 13 e 47 com 6 unidades o caixa faz para mim é o melhor e tem também outros a partir de 6 e 83 a caixa e domingo a 6 e 65 e a gente vê uma variedade aí 1329 lembrando que tá com 70 por cento de desconto vamos dar uma olhada nos descontos 76 também esse milca brasileiro é bastante fã de milca e tem várias caixas caixas de bombom com preços a partir de 599 e tem também é esse cereais 293 aqui no Brasil acima de 20 reais então vale a pena comprar 495 esse do Todd e tem também lógico né que não podia ficar de fora 960 sucrilhos e o pão a partir de 2 e 54 pão de forma realmente vale bastante a pena tem várias marcas coisas o estoque tá cheio e tem também esse daqui da Bimbo que é bem conhecido por 3 e 46 lembrando aqui que o macarrão dos itens mais barato a partir de 1 e 41 tem de 2 e 5 a variedade também incrível e para acompanhar o molho de tomate a partir de 1 e 55 muita coisa interessante vários tipos de molho também e a Nutella 796 é de 350 gramas e a menor 3 e 83 muito barata a Nutella o azeite também 1276 a partir e tem também papel higiênico a partir de 3 e 1 se chegou aqui já se inscreve no canal ativa as as notificações para vocês não perderem nada e fechando aqui com essa TV 43 polegadas 927 reais